Bem-vindos ao canal Chesh Adresa Redres, trazendo hoje aqui partidas fantásticas da grande finalíssima do Floripa Chess Open 2022. Quero começar o vídeo agradecendo demais a todo mundo que acompanhou esse campeonato aqui pelo canal Chesh Adresa Redres. Eu sempre trazendo os resumões de todas as rodadas, trazendo tabela, os principais jogos, classificação, próximos confrontos. Aproveitando também para parabenizar o Rafa Chess que cobriu ao vivo todas as partidas, todos os jogos, fez e faz um excelente trabalho. E fica aqui meus parabéns, Rafa Chess. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E agradecendo, estamos quase chegando a mil inscritos, galera. O trabalho completa um ano dia 27 de fevereiro e os mil inscritos estão próximos. Estamos aí compartilhando bastante nas redes sociais. Segue aí no Facebook e no Instagram. Links na descrição do vídeo, tá certo? Já vai se inscrevendo se você não é inscrito. Vai compartilhando aí para geral. Beleza? Eu trouxe aqui dois jogos para simbolizarem a rodada 10, a grande finalíssima. E vou comentar antes de começar aqui a mostrar os jogos. Vou comentar aqui o resultado dos tabuleiros DGTs disponíveis, tá bom? Na mesa 1, Alain Pichot empatou com Luiz Paulo Suppe. Luiz Paulo Suppe jogou de pretas. Na mesa número 2, tivemos um novo empate aqui. Pepe Cuenca contra o Neros Delgado. Desculpa. Na mesa número 5, vou pular a número 3 e a número 4, eu já comento sobre elas. Na mesa número 5, Andrés Vila ganhou do José Cubas. Na mesa número 6, o Alexandre Fierg empatou com Igor Kadilhaque. Mesa número 7, é o jogo que eu vou mostrar aqui também para vocês. Frederico Gazel, mestre Fid, Frederico Gazel contra o Dacilima. A gente já fala sobre esse jogo. Mesa número 8, Eduardo da Costa Marra venceu o grande mestre Everaldo Matsura. Mesa número 9, Luiz Marbrito jogando de brancas perdeu para o Jorge Bittencourt. E na mesa número 10, o Simon Alejandro. Eu estava falando errado nos outros vídeos, eu estava falando Simon. Na verdade é Simon, só deixando essa correção. Simon Alejandro venceu a Júlia Alboredo. Eles estavam jogando por normas aí. E o Simon venceu, ele conquistou a norma, virou mestre internacional. A Júlia Alboredo, se ela empatasse, ela conquistava a norma de mestre internacional absoluta. Ela já tem as normas para mestre internacional feminina, mas se ela empatasse era mestre internacional absoluta. E se ela vencesse, ela conquistava a segunda norma para grande mestre feminina. Então, infelizmente não foi dessa vez, mas ela está jogando demais e com certeza essas normas virão como consequência dos próximos torneios. Aqui na mesa número 4, eu tinha pulado Diego de Berardino. Estava jogando por um empate aqui para conseguir a norma de grande mestre. Infelizmente não deu. Ele acabou levando um tático no finalzinho. E foi vencido aí pelo Robert Rungaski. Robert Rungaski aqui que venceu. E agora é tudo ou nada. Eu pulei duas mesas aqui, a mesa do Krico. Jogando de pretas contra o Axel Bachmann. Então, Robert Rungaski venceu. Jogou aqui a bomba para o Krico. Agora, se o Krico vencer é campeão, se empatar ou perder, quem é campeão é o americano Robert Rungaski. Mas antes de mostrar o jogo que definiu o campeão, eu trouxe para vocês aqui na mesa número 7, mestre feed Frederico Gazel, 2279, do xadrez escolar. Segue ele lá no Instagram. Ele já participou aqui de uma Chess Revista aqui no canal Chess Chess Chedrez Arredrez. Fez um bate-papo bem legal, bem descontraído. E vale a pena conferir. Vou deixar o link na descrição do vídeo, hein. Ele enfrentou ninguém mais, ninguém menos que o grande mestre da Cilima, 2,517. E aqui ele mandou um peão-dama. Tivemos D5, cavalo F3, cavalo F6, bispo F4, sistema London. Então, o preferido aqui do Rafa Leitão, desculpa, brincadeira, né. O Rafa Leitão às vezes critica o sistema London, né. Tivemos C5, buscando ruptura, Z3, cavalo C6 e agora C3, solidificando aí o peão central. Tivemos Db6, Db3 propondo trocas, C4, Dc2 e agora bispo F5 atacando a dama. Dama C1, continua protegendo aqui o ponto de B2. Tivemos agora H6, cavalo de B em D2 desenvolvendo E6, B3 buscando rupturas. Dama A5 e agora A4, C por B3 e agora dama B2. Tivemos dama B6, cavalo por B3, torre C8. Aqui o Frederico Gazel foi pra cima na ela da dama, A5. A dama voltou pra D8 e agora A6, tivemos B6, bispo B5, cavalo D7 e agora dama A2. Tivemos G5 atrás do bispo da London, bispo foi pra G3 e agora F6. Tivemos torre C1, rei F7, vai jogar com o rei no centro, vai jogar sem rock aqui o da Silema. Tivemos dama A4 e agora cavalo de D em B8, trazendo uma proteção extra pra esse cavalo que estava atacado duas vezes. E agora rock simplesmente aqui, bispo D6, propondo trocas e agora C4. D por C4, bispo por C4 e agora cavalo em E7 saindo do ataque aí da dama, manobrando pra novas casas. E agora tivemos cavalo de F em D2, bispo vai pra G6 e agora simplesmente E4, ganhando espaço. Cavalo de B em C6, então essa manobra deu espaço pro cavalo voltar pro jogo. Bispo B5, renovando a ameaça aqui nesse cavalo no ponto de C6. Tivemos agora o cavalo voltando pra B8, bispo por D6 e agora dama por D6. Tivemos cavalo C4, um cavalo bem posicionado atacando a dama. E agora dama vai pra D8, tivemos dama A3, colocando uma pressãozinha chata aqui nessa diagonal. E agora rei G7, tivemos cavalo D6, cavalo apoiado pela dama, atacando a torre. Já tava vendo esse duplex, né? Eu falei que na verdade, ó o capivara, não tinha visto, hein? O narrador capivara não tinha visto. Na verdade esse lance dama A3 visava dar suporte aqui pro cavalo pra dar esse duplex, né? Tivemos rei G7, agora cavalo D6 de qualquer forma, torre por C1, torre por C1 e agora torre H7. Cavalo B7, um cavalo bem posicionado, amparado aqui pelo peão. Tivemos dama F8, agora torre C7, a torre na sétima, rei H8 e agora F3. Tivemos bispo E8, bispo por E8, dama por E8 e agora cavalo D6 atacando a dama. Dama foi pra D8, torre por A7. Cavalo de B em C6 e agora torre B7. Tivemos dama A8, torre por B6 e agora cavalo A7, dama B4. Cavalo de E em C6 atacando a dama, dama C4, torre E7. Agora torre B7, a torre na sétima, dama F8. Cavalo B5 propondo trocas, dama D8. Cavalo por A7, cavalo por A7 agora. Depois de dama C5, simplesmente nessa posição, o da sétima abandonou. Como diria o Rafa Leite, abandonou porque não dá mais, né? Nessa posição aqui tá tudo bem defendido. Aqui o mestre Fide Frederico Gazel tá dando um ataque duplo aqui. Na torre, no cavalo. E aqui já tá quase 10 pontos de vantagem. Então nessa posição aqui, ponto pro mestre Fide Frederico Gazel. Excelente vitória aqui. E agora aqui, a grande decisão, o jogo valendo o título. Aqui se o Krikor empatar ou perder, o título fica pro americano Robert Hungaski. Aqui então só interessa a vitória pro Krikor, jogando de pretas contra o Axel Bachmann do Paraguai. Grande mestre que tem 2.594. Aqui o Axel começou com o cavalo F3. Tivemos D5, G3, cavalo F6, bispo G2, E6. Roque aqui já fez o fianchetto, desenvolveu o cavalo, fez o Roque, colocou em proteção. C5 pelo Krikor, D3. E agora cavalo C6. Tivemos cavalo de bem, D2, bispo E7. E4 e agora simplesmente Roque pelo Krikor, E5 ganhando espaço, cavalo D7. Torre 1. Agora dama C7, pressão total aqui nesse peão de E5. Três ataques, por enquanto duas defesas. Tivemos agora dama E2, adicionando uma defesa aí, B5. H4 e agora A5. Olha só essa formação de peões do Krikor. Atacando firme aí na lada dama. Cavalo F1, bispo A6, já colocando o bispo aqui na mesma diagonal da dama. Bispo F4. Torre de F em C8. E agora cavalo E3. Tivemos dama D8. H5. E agora H6 pelo Krikor. Cavalo G4. Bispo F8. C3. E agora A4. Tivemos A3. Agora cavalo A5, mirando aqui o ponto de B3. Tivemos agora cavalo E3 manobrando. Cavalo B6. Cavalo D2. E agora cavalo C6. Cavalo C2. Torre A7. G4 grobiano aqui. Agora B4, uma bomba no tabuleiro. Cavalo F3. E agora B3, atacando esse cavalo. Cavalo E3. E agora D4. C por D4. Cavalo por D4. Propondo trocas, atacando a dama. Dama D2. E agora cavalo por F3. Cheque bispo por F3. E agora simplesmente dama por D3. Propondo trocas aí. O Krikor está melhor na posição. Dama A5 recusando. E agora simplesmente depois de cavalo C4, atacando a dama. O Axel Bachmann abandonou, galera! Então temos aqui o grande campeão do Floripa Open. Krikor Sevag Mectarian. O grande mestre brasileiro, galera! Que felicidade! Que legal! Título para os brazucas aí, ó! Aqui o Axel poderia capturar aqui em A4. Mas aí o cavalo do Krikor estaria capturando o peão de B2. Ia ficar com o peão passado aqui monstruoso. Esse outro peão já ia descer também. Ia apoiar. As torres estão bem ativas. Os bispos bem ativos. A dama monstruosa aqui na posição. E o gráfico já mostra 8 pontos de vantagem aqui para o Krikor. Então fez um campeonato consistente. Mereceu esse título aí. 8 pontos e meio em 10 possíveis. Então vamos ver a classificação agora? Então vamos lá no Chess Results. Ver a classificação final. Aqui em primeirão o nosso brazuca. Krikor Mectarian. 2562. 8 pontos e meio em 10 possíveis. Em segundo aqui o Robert Rungaski com 8 pontos e meio também. Ficando em segundo aí nos critérios de desempate, tá certo? Em terceiro ficou o argentino, Alan Pichot, com 8 pontos. Pepe Cuenca também com 8 pontos. Neuris Delgado. Luiz Paulo Supi. Simão Alejandro. Andres Vila. O mestre Fid, Frederico Gazel. Em nono lugar aqui também com 8 pontos. Mesmo a pontuação do terceiro. Então a gente pode considerar que o Gazel ficou em terceiro lugar. Ficou com medalha de bronze. Ele que faz parte do xadrez escolar. Como eu falei no comecinho do vídeo, ele já participou também da Chess Revista aqui no canal. Super, gente. Foi um papo muito descontraído. Vale a pena conferir, hein? Então ficou com 8 pontos. Excelente torneio. 8 em 10. Jorge Bittencourt. 8 pontos. Edgar Rodrigues, 8 pontos. E finalizando aqui com 8 pontos também, o Eduardo da Costa Marra. 8 pontos aqui, ó. Do terceiro até o décimo segundo, todo mundo com 8. Apenas no critério de desempate, essas posições aqui também. Tá certo? Aqui, ó. Com 7 pontos e meio. Um monte de jogadores também. José Cubas, Axel Bachmann, o Di Berardino, o Fier, o Igor Cadillac, o Evandro Barbosa. 7,5 também, o Nathan Felipe, o Wesley, o Vitor Labussieri, o Arthur Nader, o Lucas Cardoso, o Mestre Fid, o Lucas Cardoso, o Alex Derley, tivemos o Anderson Tati, 7,5 também, e outros competidores, o Molino, o Dacil Everaldo, Álvaro Aranha, Júlio Alboredo aqui com 7 pontos também, fez um excelente torneio e foi campeã na categoria feminina. Então, parabéns aí também, Júlio Alboredo, tá certo, galera? Então, finalizar esse vídeo mais uma vez agradecendo a cada um que curtiu, cada um que está apoiando o trabalho do Chester Dresa e Dres, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. E sem vocês, com certeza, não haveria incentivo para trazer os conteúdos, tá certo? Então, continua se inscrevendo, deixando like, compartilhando. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, parabéns a toda a organização do Floripa Open, parabéns a todos os envolvidos, obrigado, um agradecimento especial à galera que estava tomando conta do Instagram do Floripa Chess Open, sempre repostando aí os vídeos aqui do Chester Dresa e Dresa, sempre repostando os links lá nos stories, e brigadão. Então, é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, Cricomectarian, campeão do Floripa Chess Open 2022, canal Chester Dresa e Dresa, valeu!